A CIDADE NO BRASIL Seja lá o que me está a acontecer desde que fui mordido por aquela aranha Já observei os efeitos da mordida da aranha Portanto agora vamos para a etapa 2 Hipótese A sugestão de uma solução para uma ocorrência inexplicável Portanto eu ponho a hipótese de ser capaz de adotar estes poderes E conseguir usá-los a meu favor Por exemplo, as aranhas são incrivelmente ágeis Eu? Vejam o vídeo que fiz e observem como me adaptei tão bem Quando as pessoas normais fazem isto, chamam-lhe parkour Quando sou eu, chamo-lhe parkour Bem fixe! Não acham? As aranhas são diabolicamente giras Uma coisa que não tenho de mudar As aranhas fazem teias Eu nem por isso Mas acho que é uma coisa que eu posso criar em laboratório As teias de aranha são compostas por proteínas líquidas Que quanto mais esticam, mais endurecem Para as aranhas é fácil e me fazer teias Eu vou ter de trabalhar nisto Uma aranha tem sensores por todo o corpo capazes de avisar do perigo Estou a aprender a senti-los Eu chamo-lhe o meu sentido-aranha Uh-oh Estou a senti-lo agora Mas não estou a ver... Ah! Ok Acho que dei a volta ao problema Agora, se der para ver as horas e pôr música Vou fazer uma fortuna Mas um relógio faz isto? Não me parece Ah! 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 Olá, como é que se diz no beisebol? Ups! Desculpem! Uau! Posso fazer tudo, praticamente? Vamos começar com uma coisa simples Sim! Simples e confortável Ah! 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 O meu par de luvas tem este boxe Ah! Continua confortável Ok Concentra-te, Pete Uma coisa útil Ah! As moscas são a principal fonte de nutrientes das aranhas Ah! Ah! Vão lá! Ah! E pronto Já te apanhei Ah! 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 Estou a começar a controlar Agora o verdadeiro teste A minha teia aguentará comigo? E como não quero que vejam Peter Parker a esborrachar-se no passeio Não acredito que vou fazer isto de propósito Ah! 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 Ok Vamos lá tentar Funciona! Estou mesmo a controlar a coisa Ah! Areia do um Parker zero O que é isso?